Parece que o deputado petista, que deu um tapa no rosto de um outro deputado, não é bem quisto na Globo, não. Ele tá sendo bem queimado lá. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu e depois eu vou mostrar uma coisa vergonhosa, que foi a atitude do deputado de direita, que pra mim fez um papelão. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu. O pessoal ali homenageando o Lully. É esse aqui, ó. Esse aqui é o deputado, é o Quaquá, Quaquá, vamos lá. Opa, 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 xingamentos fóbicos, porque usou de forma pejorativa, chamou o Nicola de Viadins. Viadins, Viadins não pode fazer isso, mas vamos lá. Olha aí o momento do tableft. Tá aqui o tableft, não pegou direito, mas tá o tableft aqui, ó, em câmera lenta, né? Meteu o tableft na cara do outro deputado. Ó a mão voltando, ó, 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 ó. A mão passando, a mão voltando. Olha lá. Então, essa foi a cena. Essa foi a cena aqui, ó. Mas você pode ver que o deputado ali puxa o braço do outro ali que tá com o celular na mão. Aí, aconteceu isso aqui, né? Aconteceu isso aqui. E esse que deu o tableft, ele foi dar entrevista. E ele se mostrou muito macho. Vamos dar uma olhada na entrevista dele. Vamos lá, diz aí. Vamos dar uma olhada no vídeo que o Nilson Clava fez com o deputado Quaquá, que dá o tapa no deputado Messias do Mato? Estava xingando o Lula. Uma falta de educação. E quebrando o regimento, né? Que tem que tratar direito as autoridades. Eu fui filmar. O Nicolas me xingou. Eu xinguei ele. Xingou de quê? De viadinho? Não pode xingar de viadinho, menino. Menino, você não sabe. Você é do PT. Você é de esquerda. A gente sabe que isso tudo aí é tudo balela, né? Esses negócios que eles falam e defendem, né? Eles são um bando de preconceituosos. O deputado pegou na minha mão pra tomar meu celular, tomou um tapa na cara. Simples assim. E se fizer de novo, toma outra. Porque eu não sou desses caras que abaixam a cabeça pra essa ultradireita. Bateu, levou. Não tem problema com o conselho de ética? O senhor não tem isso? Quem quebrou o decoro foi eles primeiro. Eu nasci na favela comigo o seguinte. Se me bater, apanha. E é isso aí. Tá representando aí a galera que é da favela, né? Eu acho que todo mundo se sentiu representado, né? Com nós é assim, malandro. Qualquer coisa, nós vai lá e pá. Eu não acredito nisso, né? Mas ele tá representando aí a favela. Aí o Nicolas foi lá com o deputado, fazer um BO, fez um vídeo. É, porque a nossa direita vive disso. De vídeo, né? De votar o que tem que votar. Não deixar passar as coisas, barrar. Isso aí deixa pra depois. Mas o que nós temos que fazer é vídeo. Porque os nossos eleitores gostam mesmo. É de videozinho. Então, vamos dar uma olhada aqui no videozinho. Aqui agora da Corregedoria. É deputado Messias Donato. Aí faz aquela, ligou a câmera, faz aquela cara. Ó, tô abalado. Aqui outros deputados também. André Fernandes. Coronel Zucco. A gente mostrou aqui, né? O que aconteceu pra Corregedoria. E os passos também vão ser tomados. Ele vai ser encaminhado agora pra delegacia aqui na 5ª DP. Pra que sejam tomadas medidas. Não tem condição. O deputado é proferir um tapa na cara de um deputado. E se impune disso. Então, o mínimo que pode acontecer é a caçação. Então, a gente solidariza com o Messias Donato. E vamos pra cima pra que, de fato, ele seja caçado. Porque se fosse o contrário, né? Verdade. A nossa cabeça já tava cortada. Eu quero agradecer, Nicos, a você. A todos os deputados que estão aqui. Quem conhece a gente, quem nos segue, sabe que nós somos um deputado conservador. E o tapa que eu recebi foi um tapa na cara dos brasileiros. De direita. E que defende a família, a pátria e a nossa imperfeita. Bom, tá bom aqui. Você já viu a sinalização. Não, direito, família, pátria, não sei o que lá. Então, quer dizer, tá jogando pra torcida. Tá manipulando você. Vou ser sincero. Você que fica aí idolatrando político. Isso aqui é só uma jogadinha. Tá uma tapa. Olha, um tapa na nossa cara. Foi um tapa na sua cara, não sei o que. Isso é jogadinha política. Mas vamos lá. Eu acho que ele tem uma grande oportunidade aqui agora de brilhar, né? Porque nós podemos fazer o quê? O que ele podia fazer? Ele podia ir lá no plenário, que ele foi no outro dia lá no plenário. E ele podia fazer o quê? Um discurso. E dizer, se eles acham que vão nos impedir a força, eles estão enganados. Podem me agredir quantas vezes quiserem. Porque aqui é no diálogo. Aqui nós usamos a inteligência. Porque quando você não consegue debater, quando você não tem inteligência suficiente, você parte para a agressão. Mas nós estamos preparados para combater essa esquerda comunista. Essa esquerda violenta que só sabe agir desta forma. Agredindo as pessoas. Porque no diálogo nunca irão vencer. Eu não escrevi isso não, viu? Falei agora de cabeça. Eu acho que foi mais inteligente do que ele fez aqui, ó. Vamos ver aqui o discurso dele sobre o que aconteceu. Isso aqui, se eu não me engano, foi no dia seguinte. Um discurso muito bonito, hein? Ele é político, é melhor do que eu, né? O meu não vai ser melhor que o dele. Vamos ver aqui. As ruas do nosso Brasil. Ele estava discursando. E aí? Peço desculpa. Vem, gente. Vem pra cá. Vem, gente. Vem pra cá. Vamos lá. Vem todo mundo, ó. Vamos fazer o nosso corte. Vem todo mundo. Mano, mano. Abram os olhos com algumas pessoas que ficam aí dizendo que você quer ouvir. Deus, pátria, família, de direita, conservador. Você viu no primeiro vídeo ele sinalizando essa virtude pra você? Você viu. E aqui, claramente, você viu mais um teatro, mais um teatro, tá? Pra você ficar aí como ouvido. Você vê. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Pra criar cortezinho de internet, né? E você fica aí, olha, com o dó. O dó é o cacete, mano. Isso mostrou o quê? Que nós somos fracos. O cara vai lá, faz o que faz. E eu, eu tenho pra mim que a direita sempre foi mais inteligente que a esquerda. Tenho uma oportunidade de fazer um discurso decente. Aí o cara vai lá e me faz esta merda aqui. Esta merda aqui. E claramente você vê que é o choro falso. As ruas do nosso Brasil. Ó, ó. Ó o choro falso. Baixou a cabeça. Ah. Ah, meu irmão. Peço desculpa. Ó, lá o pessoal aplaudindo. Me aduja a pincelada, ó. Olha lá, ó. A mulher ali vai puxar um Messias e todo mundo vai cagar pra ele, ó. Messias. 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 Então é isso, gente. É um teatro. E esse aqui, me desculpe, foi o mais vergonhoso de todo. Não me representa. Isso me envergonha. Eu não ia subir ali pra ficar chorando, não. Eu ia meter a boca. Meter a boca? Ficou meio esquisito, mas tudo bem. Mas vamos lá. A Globo Lilcho, a Globo Lilcho não gosta desse deputado não, hein? Puxaram a capivara dele aqui e falaram algumas coisas que ele já fez de errado. Vamos ouvir aqui, ó. O Otávio conhece os políticos do Rio de Janeiro como Pux. E aí, ele lembrou dessa história um pouco do perfil do Coaquá. Quem é Coaquá, né? O Otávio tá contando lá no blog dele que o Coaquá, esse que agrediu o deputado Donato lá no Congresso, foi condenado por ofensas misóginas à jornalista Berenice Seara. Ah, ele já ofendeu o jornalista. Ah, aí a Globo resolveu. Esse aí a gente pode sacrificar que esse aí a gente não gosta não, né? Porque a gente sabe que passa pano pra petista. Mas nesse caso aqui, resolveram expor o cara. Ah, olha, fiquei espantado. Um petista que ofendeu. Oh, meu Deus! Que é a principal colunista política do Rio de Janeiro, super respeitada. O Otávio tá contando que a Berenice tinha publicado duas notas sobre a insistência do Coaquá em fazer o PT do Rio apoiar Cláudio Castro. E o PT nacional, lógico, reagiu. O Coaquá não contestou as informações, mas ele usou as redes sociais pra fazer ataques misóginos à colunista, insinuando que mulheres usam jornalismo pra fazer dinheiro ilegalmente a fim de comprar botox. Olha que absurdo um petista falando isso. Meu Deus, eles não são disso. O que está acontecendo? Ele foi condenado. E foi condenado a tirar postagens ofensivas sob pena diária de 5 mil reais. Toda a história tá lá contada no blog do Guedinho. Nossa, que condenação pesada, hein? E aí teve a outra jornalista lá, que foi quem deu a matéria da reportagem do cara lá, que também ficou bem bravinha. Vamos ver aqui o que ela falou. Ele acha e ele ainda diz que faria de novo. Ele não foi agredido. Ele foi agredido verbalmente. E ele acha que tá tudo bem. Esse parlamentar que disse que nasceu na favela, ele tá fazendo o que com a favela? Tá achando que o pessoal da favela age como ele? Não. Não. E ainda vem, e ainda vem querer queimar o filme do pessoal da favela. Peraí, não tem condição, né, camarote? Não dá pra... Assim, não tem nada, nem na atitude. Bom, e é isso. Então, a Globo já tinha aí um probleminha com o deputado. Então, por isso que estão queimando ele, né? Porque se não fosse um deputado aí mais chegado da Globo, você sabe que estariam todos passando pano. Não, mas o cara tentou tirar o celular dele. Ele só reagiu. Foi uma reação. Mas nesse caso, ele já tinha ofendido jornalistas, então tá tomando no brioco dele. Mas eu não acredito que vá acontecer algo de fato contra ele. Mas me diz aí o que você achou aí a atitude do deputado de direita. Acabou passando uma fraqueza do pessoal da direita ou te representou? Tu ia subir ali e ia fazer biquinho? Ele me agrediu, você viu? Eu tomei um tapa. O petista me bateu. Ou você ia fazer um discurso mais elaborado, mostrando como a direita é inteligente e age com a cabeça e não com os músculos? Olha, eu tô com um bícipe bom, hein? Comenta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê, ô vergonha. Fui! Conectado!